O jogador moçambicano Luiz Mixoni estreou-se no Mundial de Clubs da FIFA ontem 6 de fevereiro de 2022 na vitória do Al-Ali do Egito sobre uma entrei do México por uma bola sem resposta em jogo de apuramento às meias finais. Olá pessoal, tranquilidade? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui Kenara é o Zeca Tembe e se você é amigo aqui do canal, já lhe convido a se inscrever no canal, deixar o teu like que é muito importante aqui para o canal, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E sem mais delongas, vamos começar. Foi um momento histórico. O futebolista moçambicano foi lançado aos 74 minutos da segunda parte para o o lugar de Hussein El-Shaad, tornando-se assim o primeiro moçambicano a disputar a prova em toda a história da competição. O golo que deu a vitória aos faraós comandados pelo técnico sul-africano Pitsu Moçmani foi anotado por Mohamed El-Maghabi ao minuto 53. Na próxima fase, isto é, às meias finais, os bicampeões africanos vão defrontar o clube brasileiro Palmeiras, vencedor da Copa Libertadores. O jogo será realizado na próxima terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Comentem para a gente saber. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar, deixando aqui o like maroto que é muito importante aqui para o canal. Se inscrever no canal para podermos bater a meta dos 1500 inscritos brevemente. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu acesso e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho